Aqui é pessoal Aqui fala o Focas Como é que eu vejo isso do logo? Deixa-me ver, peraí Como é que eu vejo aqui os vídeos de live stream? Olha, possui um comentário Será que foi ele? Será que foi ele? Recebi um comentário Será que foi ele? Recebi agora um comentário Será que foi ele? Yeah Yeah, o Diogo já está a ver Bem, vamos lá então Bem Diogo Queres ver isto subir para nível 35? Estou no nível 7 25 Estou no nível 7 Estou só aqui a apagar umas cenas Fui uns cheats que comprou Bem Certo Estou Vá, te fazes saber o que queres fazer mais uma missão Sim, sim Já vai Já vou Só estou aqui a esvaziar o pacote Estou aqui a esvaziar o pacote Tu és o que? Hunter? Warlord? é você é o hunter Bem, agora, Nando, tu dizias que era para ir um inventório, não é? Você sabia que vão para não causar a habitação? Sim. Inventório, Spark of Light. Olha isto, esse boi de nível, Diogo. Diogo, consegues mandar o link no grupo do Facebook? Que é para ver se consigo abrir uma tela móvel, se achou. Olha, não se boi, Nando. Ali continua a dizer nível 7. Ela tem que fazer uma droga de celular. Não, tens que pressionar. Ah, já está, já está. Já mudou, já mudou. Já mudou, já mudou. Pronto, estou pronto. E quanto é que dou a lá? Nando? Hum? Hum? Vamos então a... Deixa ver, o Diogo já me mandou aqui para o link. Vá se fazer então aí umas moções. Agora. Mas tens, tens que meter as armas novas e o armamento. Então, hum... Já me mandou aqui. Vá, vamos lá então. Vá, vá se fazer aí umas moções. Já estou a ver, Nando. Mas tens, tens que meter a... Não, 6 gramas já é e meio. Já é a caminho... Ah, nada. Vá, Nando. Como é? Está, está. Onde é que está? Eu caio. É a segunda de mãe. O que é que é preciso fazer aqui? Teste uns gramas. Não é de 6 gramas. Ele está a falar comigo. Deixa-me ver o que é que ele está a dizer. Olha, o Diogo diz que é um Warlock. Titian 77. Não é de 6 gramas. Ah, já está. Ah, já está. Vai. Vamos lá então. Vai. Mas não é de 6 gramas. Ah, não está fácil. Vai, onde é que vamos ver? Não é de 6 gramas. 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 Ah, vai agora às armas. E vê lá as novas que tens todos. Vai fazendo para trás. As armas? As armas e o armamento que recebeste de novo. Epa. O que eu vou usar é? Vai ter... Qual é o Exitore? Eu vou usar é? Não sei se né eu... O exe é... O exe é o que é que eu vou usar. ō quer de frente. O exe é. Ah, é isto. Isso aqui é bem, mas... Olha lá se não é bem isto. Olha lá, eu não sou, mas eu não sou. Eu não sou. Eu vou morar. realmente realmente é este aliás dá como se está a ser mas para cá como é ele? ah não quem é este gajo quem é este gajo também a maioria das vezes eu sei que é aliás aliás como é que está aqui a ver? está carinha olha ver foi ah não, vá leva para uma horta hum? leva para uma horta vamos para algum feiti o que é que este gajo está aqui a fazer? já estás todo o cloveado? já cara, deixa-me salvar uma semana vamos lá vamos lá para a órbita vamos lá para a órbita vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui vamos lá vamos lá eu esti não faço de boas porque mas por acaso eu até já digo eu ter feito para poder apanhar mais itens Vai menina, escolha um tisteiro Vai menina, escolha um tisteiro Olha, pode ser Tem muito mais tisteiros aqui e agora Eita Eita Vamos lá embora Pela A nota A nota Eu não lembro, muito bem do... Do... Do que se vai... Como é que tu fazes aquele... Aquele poder... Aquele poder... Tipo... Eu costumava olhar aqui na noite... E perguntava o que as hives estavam fazendo aqui... E a única atividade que eu consegui pegar foi... Haze... Como se foi bloqueado... Ou... Buried... Ainda não, não é? Ainda não! 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 Um guardião veio aqui... Se procurando uma forma para a Fortressa... Mas ele desapareceu... Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! A contributions were��ing to Na bola! Na cavalo! Agacha! A correr é... L3! O último relatório do guardiã diz que ele capturou este velho acelerador de uma casa não conhecida. Onde é que está lá? Onde é que está lá? Onde é que está lá? Não sei se é que já vem no mapa, no radar. Está tudo tão sensível a ver. Espera isso aumentar o volume aqui. Estou procurando os restos de uma base antiga colônia. Não está tão longe. Talvez ele ainda está lá. Estou procurando os restos de um corpo de uma base antiga colônia. Está abrindo a espada mesmo. Está melhor. Falei a espada. E no triângulo? Ele muda para arma de segundo. Sim, estou a seguir. Convém ter uma secundária, convém ter uma... ...fantarã... ...uma que servo a... ...dando. O que é isso? 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 Desaparei 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 Oh não Esta é onde ele estava indo Desaparei 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 . Aliás Desaparei Desaparei Eu não sei se tem problema Eu não sei se tem problema Olha que medo o O que é isso? Como é que conseguiste ir para lá, né? Tens que saltar duas vezes. Tem aqui um G.O.S. Mas não conseguimos matar. Mas não conseguimos matar. As notas estão se tornando. São tudo sobre o lugar chamado O Pobre do Krota. Não é longe daqui. Vocês não conseguem? O que é isso? ali, dá pra susto ali dá pra susto ali ali O que é isso? 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 IOSISAP moyen de tirar isso aqui. O que é isso? A gente vai ver que é a escuada agora Onde é? O que é isso? 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 O que é isso?